O musical O Rei Leão tornou-se no maior sucesso de bilheteira de todos os tempos, destronando o recordista fantasma da ópera. O espetáculo, baseado no filme homónimo da Disney, já arrecadou mais de 6.200 milhões de dólares em ingressos, mais do dobro de Avatar, o filme mais lucrativo da história do cinema.